Olha para o lado, vocês são as estrelas, olha para o lado, quantas estrelas tem aí do teu lado A vida vai te dar porrada Se destaca aquela pessoa que tem o poder da resiliência como o Logan, como o Wolverine Que ele leva a facada, o que acontece quando ele leva um tiro, uma facada, ele se regenera Aí eu faço a pergunta, quantas feridas você tem abertas aí? Eu não sei, eu não te conheço, mas eu tenho certeza que muita gente falou Você não pode, porque você é fraco, você não vai conseguir, por isso, por aquilo E muitas vezes quem fala isso, pessoal, são pessoas que estão do nosso lado Já imaginou contratar uma palestra com o maior motivador do Brasil? Contrate agora a palestra do Nando Pinheiro para seu workshop, treinamentos, eventos, apresentações e lançamentos de produtos Saiba mais, www.nandopinheiro.com.br www.nandopinheiro.com.br